O suficiente, né? Graças a Deus, eu consigo, eu já fiz mamografia, tenho 27 anos, e aí eu vou dizer uma coisa, o meu depoimento é não sentir nada de dor, absolutamente nada de dor. Eu fui morrendo de medo, né? Fui, porque tem que ir, a gente sabe que tem que ir. Tirar a mão, tá? Diminuir seis pontos aqui, tá? E, para completar, ainda dividir os ganhos afetados, tá? Então, nós penso que os ganhos foram retirados, tá? Por isso, tem algumas limitações. Quando você tira ganhos, por exemplo, quando eu me ferendo o braço direito, ele dá mais um troço do que o gancho, porque nós vamos ter a cabeça pura, né? Se a mulher é recidente de fazer seus exames, imagina os homens, né? E achar que pode tudo. E, desde que se eu teste, tudo é que fica com uma criança, fica com alguma coisa, com a direita, e realmente, isso aqui enxogo, isso aqui não tem dificuldade, não tem exercícios, tá? Então, tem interações como o nosso grupo atrapalha, não posso chegar aí com a salva, não posso tirar sangue, não posso fazer qualquer coisa aqui. Ah, tem medo de tirar pressão, mas também, tem também defesas, tá? Do lado direito, tá? Bom, o que eu queria mostrar, o que lá foi, 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 na vez que eu faço o que eu vou, hein? Quando eu queria deixar de gostar, era mais pronta, mas não queria exatamente o que não faltar, isso aqui, tá? Amém. 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 Amém.